Olá, meu nome é Mariana, eu sou bióloga e embriologista do CEFEP. Durante a investigação da infertilidade masculina, alguns exames são importantes para investigar possíveis causas para o problema. Um deles é o teste de fragmentação do DNA espermático. Esse exame faz parte da investigação complementar ao espermograma, pois a presença de alta taxa de fragmentação do DNA dos espermatozoides pode causar uma diminuição da fertilidade. A fragmentação do DNA espermático, como o próprio nome diz, é a quebra que ocorre no material genético dos espermatozoides, em consequência principalmente da presença de radicais livres, que têm efeito prejudicial nas células por um processo conhecido como estresse oxidativo. Esse efeito deletério nos gametas masculinos ocorre por várias causas, sendo que a maioria delas pode ser evitada, como a obesidade e o tabagismo. Outras possíveis causas para a fragmentação do DNA espermático podem ser aumento da temperatura testicular, varicocele e idade avançada. O teste de fragmentação do DNA espermático é um exame complementar realizado junto com o espermograma, que analisa a taxa de espermatozoides que possuem seu DNA fragmentado. Quanto maior a porcentagem de fragmentos no DNA no sêmen, maior será o impacto na fertilidade, ou seja, quanto mais gametas danificados, mais difícil será para o casal a fecundação. O teste de fragmentação do DNA espermático é solicitado aos homens com infertilidade sem causa aparente, homens com mais de 40 anos de idade, e também quando existe um histórico de exposição a agentes tóxicos para os testículos. Ele também pode ser indicado para casais com falhas de implantação em ciclos de fertilização invito anteriores, aborto de repetição, ou homens com alterações graves no sêmen vistas durante a análise do espermograma. Com a realização do teste de fragmentação do DNA espermático, é possível quantificar o grau de comprometimento do DNA dos espermatozoides e auxiliar o casal na indicação do melhor tratamento, de acordo com cada caso. Nessa análise de fragmentação, é feita uma coloração para identificar a dispersão da cromatina espermática, e os espermatozoides são analisados e quantificados para assim obter a porcentagem daqueles com DNA alterado. Valores acima de 30% de espermatozoides com o DNA fragmentado significam baixa integridade do DNA espermático, auxiliando o especialista a indicar o melhor tratamento. O exame de fragmentação do DNA espermático deve ser realizado em uma clínica de reprodução humana especializada, que ofereça segurança e possua embriologistas capacitados para essa avaliação minuciosa. Teremos sempre novidades no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Legenda Adriana Zanotto